Quando o Antideus vos mostrades, tereis um livro na mão. O livro, esse avaleste guerreiro, que conquista o mundo inteiro, se nunca tem o Artelot. O Artelot é uma região da Bélgica, eu estudei dois anos lá na Bélgica, fica pertinho da capital de Bruxelas, e onde foi Napoleão, perdeu a guerra. Fala tanto Napoleão, perdeu a guerra, Napoleão perdeu a guerra. Ele perdeu para os ingleses, o Eliton, que era o grande comandante inglês, ele perdeu em o Artelot. Daí, sem nunca, o livro nunca combateu em o Artelot. Nunca teve um ponto de batalha. É Euron, o Euron dos pensamentos, é Euron, o Euron, com queira, era uma divindade grega que controlava os ventos. Ele controlava a gruta dos ventos. Que abriram a gruta dos ventos, donde há igualdade com o ovo. Por uma fatalidade dessas, que descem de além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Era o século XV, 1400, e em 92, 1400 e alguma coisa.